Porque não te juntamos, porque nós não te juntamos, ninguém aqui te quer te juntar, maluca Eu, oh, aqui ninguém gosta de juntamento, ok caralho? Ninguém, eu vou te avisar uma merda, não é? Ninguém nunca tá parada, nessa vida é tudo ou nada Vocês todos limitados, nós edição limitada Gang nunca tá parada, nessa vida é tudo ou nada Diabo, aqui não me corrompe, visto móveis não é prada Papo reto, peixe, prada e vocês aqui não são nada Só tá se mentir Pra quê? Pra quê? Pra quê? Só tá se mentir Pra quê? Pra quê? Pra quê? Só tá se mentir Pra quê? Pra quê? Pra quê? Só tá se mentir Pra quê? Pra quê? Só tá se mentir É uma fasquia do game, uma orbita na outra galáxia A mano aqui é muito alto, tens que contactar a NASA Fazer muitas, pronto, peço a vida É muita gaja, muita plata Mas holofotes não assustam Isso pra nós já não é nada a ver, bro Não mexe com a clique Cuidado com os moves Olhando a dente por dentro Olhando por olho, capito? Não me foda o pop-it Confortável no topo da Siri Não vamos aceitar desaforo E o próximo cabrão que tentar a tropa vai levar com uma placa Tôro da cabeça Muito tempo a mostrar consistência Vos cagamos até o ponto de vocês duvidarem da vossa existência Falem baixo, respeito e silêncio Não nos culpem da vossa imprudência Tô quando eu decoto o velho Vos posso ficar enquanto eu vejo o Xuxa fazer Mas o Hitler no beat começa É como acaba, nem como começa Fiz a minha shit sem perder licença Abre-me o porta sem pedir licença Mobiles no game, nem o grupo é gás Não sei o que que o diabo quer de mim Também tá na minha vida os enemigos Mas no fundo são todos os enemigos Tentam fazer tudo aquilo que eu já fiz Então pega o caderno e fica atento Pra apontar bem como se faz Só falei por falar Vão pensar que eu entrei pra OIF Tava uns fotogás O hera quer dizer que é capaz Isso é sério ou isso é piada? Levantamos o cucho do game Nosso nome deve ser viaga Então não compara caralho Não sou vosso amigo ou sou vosso pai? Contem-se bem Talvez no Natal um gajo Vos ofereça um cartão do baile Vocês não tão a bater Sinceramente vocês tão a ser agredidos Como é que tu queres fazer um comeback Se nunca abasaste? Vocês tão perdidos? Eu meti a mão na massa de facto Mãe nova bitches esse foi o pacto Desde os meus dois a pisar estes palcos Sou uma razão deles terem contrato Os ouve caralho vocês não tão intactos Se tão de pé porque nós toleramos Mas se pisarem de novo no calo Corpo estendido não está dando a compão Só tô atento a explicar que cais Se tentas com a tropa Nada na wave não vai esquecer Mas só que tu te afogas Todo o meu Wii são foda Todos o Wii são foda Calento aqui transborda Nunca foi pra tá na moda Quero já montar mais gorda Limitado e nos edição limitada Gang nunca tá parada Nessa vida é tudo ou nada Diabo aqui não me corrompe Visto móveis não é prada Papo reto, peixe e brada E vocês aqui não são nada Sou danse mendigo Pra quê? Pra quê? Pra quê? Sou danse mendigo Pra quê? Pra quê? Pra quê? Sou danse mendigo Pra quê? Pra quê? Pra quê? Sou danse mendigo Pra quê? Pra quê? Pra quê? Sou danse mendigo Tu vais 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 mentir Tudo que tu falaste Tu vais mentir Lutar no merro Tu vais mentir Vai Tu vais Na puta Pra foda Tu vais mentir Tuve mentir